Música Neste fim de semana, duas estreias prometem surpreender o público de Viçosa. Os grupos de dança Estes e Impacto estão com espetáculos novos. As apresentações vão acontecer no domingo, a partir das 7 da noite, na Praça Silviano Brandão e na segunda, com reapresentação aqui nas quatro pilastras, a partir das 6 e meia da noite. Ao meu lado está a diretora-geral do espetáculo, Patrícia Lima, que vai dar minhas informações para a gente. Patrícia, primeiro eu queria que você falasse para a gente sobre a apresentação do grupo Estase. Eles estão com um tema girando em torno do consumismo. Como que funcionou isso? Como foi a montagem desse espetáculo? Bem, esse trabalho é inovador no sentido também da sua construção. O que houve muito foi uma pesquisa profunda dos bailarinos com o coreógrafo a respeito do consumismo e que reação isso tem na sociedade atual. Como que estamos nós, pessoas, usufruindo desse consumo que está exacerbado e como que transforma a pessoa, o ser humano, dentro disso. Então foi bem diferente e foi um trabalho bem forte por conta disso. Bom, agora sobre o grupo Impacto, que vai apresentar uma ideia diferente, uma proposta diferente, que é baseada na obra do artista plástico Bispo do Rosário. Comenta isso para a gente também, como que vai ser essa apresentação deles? Também, de forma inovadora, o impacto dessa vez alia mais o trabalho musical. Eles cantam, eles dançam e eles tocam instrumentos. Então isso foi bem diferente em relação aos outros trabalhos. E pela sebrasiliedade que traz esse tema do Arthur Bispo do Rosário, um artista plástico que pegou nas ruas todo o seu material para ser esse grande nome brasileiro nas artes plásticas. As duas apresentações vão acontecer em espaços públicos, né? Por que que é essa iniciativa de vocês? Bom, isso já está se tornando uma tradição dos grupos Extras e Impacto, pela forma que nós temos ido aí, não só pelo todo o Estado, mas até outros estados brasileiros, nos apresentando sempre em praças e praças públicas, e sempre com muito público. E por que não em Viçosa, né? Sempre que a gente esteve no teatro e dessa vez a gente construiu dois espetáculos propriamente para a rua. Bom, e mais pra frente, vocês pretendem fazer outras apresentações aqui em Viçosa ou até mesmo em outras cidades? Como é que está esse planejamento de vocês? Sim, a estreia é neste fim de semana e a partir daí iniciamos nossa turnê com mais de 15 cidades e capitais também como Rio e Belo Horizonte, Curitiba com o Grupo Impacto e muitas apresentações. Esperamos voltar a Viçosa sim, mas não tem uma data própria. Então aproveitem e vamos lá curtir nesse fim de semana. Muito obrigada, Patrícia. Bom, então, reforçando o convite, as apresentações acontecem no domingo na Praça Silviano Brandão a partir das 7 da noite e na segunda-feira aqui nas quatro pilastras a partir das 6 e meia. Fernanda Lopes para o JR Cidade. Tchau, tchau.